Oi, gente! Depois daquele período gostoso de férias, está na hora de começar a organizar o material escolar da criançada para o Volta às Aulas. E hoje eu estou aqui para mostrar para vocês como organizar esse material, utilizando as etiquetas da Fabistó, deixando tudo identificado e lindo. Vamos lá? Esse aqui é o material da Jorge, a minha caçula, que começa as aulas amanhã. Já deixei tudo identificado, etiquetado. Uma pergunta que eu recebo bastante lá na Fabistó é quais as etiquetas, quais os produtos que eu sugiro para o Volta às Aulas. Então, o principal, um dos que mais saem, que é o nosso carro-chefe, é o Combo Abelha, que é o kit que contém as etiquetas vinil, impermeáveis, para identificar o material escolar, e as etiquetas transfer, que são as termocolantes para você passar no ferro e identificar o uniforme escolar. O Combo Abelha, ele vem nesse estojinho zip-zap super prático, que você pode usar depois. Até colei uma etiqueta G aqui nele, para identificar o estojinho da Jorge. E esse combo, ele vem com seis cartelas de etiqueta vinil, para você identificar o material escolar. E você pode escolher os tamanhos no site. Os tamanhos que eu indico, tá, para o Volta às Aulas, é a G, que é para um caderno, uma pasta maior. A Mini, para um lápis, um pendrive, um objeto menor. A M, para colar numa agenda ou uma cola. E a bola também, que você pode colar em uma régua, numa cola bastão, etc. Ou no copinho, para as crianças menores que têm que levar um copo, uma squeeze. Então, esses são os tamanhos que mais saem. E as etiquetas transfer para tecido, né? No caso do Combo Abelha 1, vem três cartelas de etiqueta transfer. No caso do Combo Abelha 2, vem quatro cartelas de etiquetas transfer, todas minis, né? E com eles, você vai identificar o uniforme da criança. Aqui está a camisetinha dela, já com a etiqueta transfer aplicada. A gente tem um outro produto bem útil para identificar os cadernos, quando você precisa anotar a matéria de cada caderno, que são as etiquetas para matérias escolares. Nessas etiquetas, elas têm esse tamanho padrão, aqui vem nove etiquetas em cada cartela. E nela, você personaliza, além do desenho e tipo de letra e a moldura, que é a cor do fundo, com o nome da criança, você pode colocar aqui a série da criança. E cada etiqueta, você vai escolher a matéria. Então, matemática, português, inglês, cada etiquetinha vem com o nome de uma matéria. E com isso, você vai identificar não só o nome da criança no caderno, como também a matéria que ela está estudando. Bem, bem útil. Esse vale a pena estar no kit do Volta às Aulas também. Outro produto também para o Volta às Aulas é o tag mochila. E também temos o tag viagem. A única diferença, além do tamanho, é que no tag viagem, a impressão é dos dois lados. Então, ele geralmente a gente utiliza para colocar, na frente vai o nome da criança, com o desenho escolhido, e atrás o endereço completo. Pode colocar o telefone, o e-mail de contato. Tem gente que utiliza essa tag viagem também para identificar a mochila ou a lancheira e tal. Mas também uma outra opção é a tag mochila, onde você pode aqui personalizar também com o desenho, o nome, e colocar embaixo o e-mail ou o seu telefone de contato, caso perca. Também é uma outra forma de identificar. Tanto mochila, quanto a lancheira da escola, enfim. E super, super prático. E ela pode vir tanto com a alça de silicone, que eu recomendo por ser mais resistente. Ela vem... Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado das dicas de hoje para o Volta às Aulas. Se inscreva aí no nosso canal do YouTube. Entre lá no nosso site, veja todos os produtos, se inscreva para receber as novidades por e-mail. E um bom Volta às Aulas a todos e até a próxima.